Fala, galera, que sou eu, né, professor? Alex Anderson, hoje é pra vocês, né, conhecendo o Pets 4, 2021, sétimo ano de ser um religioso, semana 4, né, sou eu com o Pets essa noite, então vem aqui pro canal, né, o professor aqui sempre traz todas as correções de forma adiantada aí pra vocês, né, o professor é o flash dos Pets, mas antes se inscreve no canal, hein, rumo a 400 subscritos, né, e também bora se inscrever no meu canal Jogos Alex e U, hein, bora ver o professor jogando o Pets 5, o professor sempre ajuda vocês a dar essa moral ao professor, né, bora esmagar mais um Petsinho, acho que 10 é um, vem comigo, semana 4, unidade temática, crença religiosa e filosofia de vida, tema intolerância religiosa 2, né, então dá o marido no seu Petsinho, que esse tema é muito importante, só ficar apto também a responder qualquer questão, entidade 1, responda de acordo com o texto e com seus conhecimentos de mundo, ah, o texto relata que uma denúncia de tolerância religiosa foi feita a cada 15 horas, utilizando seus conhecimentos de matemática, calcule quantas denúncias em média são feitas por semana e por mês, né, então 24 horas do dia dividido por 15 é igual a uma denúncia, que é igual a 1,6 denúncias por dia, né, 1,6 denúncias por dia multiplicado por 7, que são os dias da semana, é igual a 11,2 denúncias por semana, 11,2 denúncias por semana multiplicado por 4, que são 4 semanas do mês, né, é 44,8 denúncias por mês, então responda aproximadamente 11 denúncias por semana e 45 denúncias por mês, então essa daí é a resposta, b, quais foram as religiões que registraram o maior número de denúncias de tolerância religiosa e por quê? Religiões de matriz africana, essas religiões são as de que sofrem mais preconceito no Brasil, né, se o texto relata 34, né, por cento, pouco mais de um terço das ocorrências denunciadas aconteceram dentro de casa. Na sua opinião, por que existe tolerância religiosa mesmo entre familiares, né, porque os parentes podem divergir sobre as religiões que seguem e a tolerância surge quando um acha que a única religião é certa, né, é a dela, então as pessoas acham que a religião certa é dela própria, né, não admitindo que um parente próximo tem outra religião diferente da sua. Na verdade, hoje, o infográfico a seguir fala sobre as formas de tolerância religiosa no Brasil, né, dá uma olhada no infográfico aí. Ah, explique com suas palavras como a intolerância religiosa visível pode ser nociva, né, resposta pessoal, né, sugestões de resposta do professor, claro, é nociva para as pessoas que sofrem com preconceito, pois sofrem discriminação e tem seu direito de criança, né, e cultos violados. B, explicam suas palavras como a intolerância religiosa invisível pode ser nociva. Resposta pessoal, né, exemplo, é nociva porque ela não está nítida, mas afeta todas as pessoas de tal religião de forma violada, fazendo as pessoas sofrerem muitas vezes quietos e pensarem que tem algo de errado na sua forma de crer. E C, né, o que pode ser feito para combater a intolerância religiosa visível. Sempre que presenciar, fazer a denúncia também ofender o religioso. Além de ser bom a conscientização sobre as religiões mais afetadas em várias esferas sociais. C, o que pode ser feito para combater a intolerância religiosa invisível. Sempre que acontecer deve ser questionada e combatida também com denúncias. Também vale a conscientização sobre as religiões mais afetadas. É, né, na sua opinião, qual das duas formas de intolerância religiosa é a mais difícil de ser controlada? A visível ou invisível? Por quê? Resposta pessoal, né, minha sugestão de resposta é invisível, pois ela está muitas vezes estruturada na sociedade e para quem não é da religião pode passar despercebido, quando deveria ser sempre questionada e combatida. Três, né, o doceio de tolerâncias visíveis e invisíveis no mundo digital, publicado no site Comunica, que muda, trouxe uma lista das expressões que refletem a intolerância religiosa mais utilizadas nas redes sociais. A seguir, estão inscritas algumas delas. Identifique a quem elas são ofensivas e por quê, né? Então, a quem essa expressão ofende? Pessoas da religião da matriz africana, né? Olha só, chuta que é macumba, né? E por que essa expressão ofensiva? Macumba é um termo ofensivo e não representa religião, além do fato de chutar se algo agressivo e ruim, né? É uma pessoa sem Deus no coração. A quem essa expressão ofende, né? A pessoa sem religião, né? Por que essa expressão ofensiva? Parece que somente quem acredita em Deus pode ser uma pessoa boa de caráter, né? Sendo que esses valores não estão necessariamente atrelados a uma religião. Odeio crente. A quem essa expressão ofende? Pessoas crentes, né? Cristãos. Por que essa expressão ofensiva? É um discurso de ódio feito a todas as pessoas que seguem a uma religião, discriminando todas as pessoas somente pelo fato da crença. Então, esse é o nosso nosso canal de conversão de Pétis 4, 2021, né? Sétimo ano, semana 4, sendo religioso. Grosso que 10 é um bora grande de todas as matérias do semana 4, ó. Vai lá, sétimo ano, ser feliz, Grosso que 10 é um, que só a pessoa salva perto de você, né? Só aqui no canal do meu medicamento. Bora, sou a pele do professor? Então, se inscreve no meu canal de jogos Alexio e bora usar meu código no Kawai, né? Bora ver o conteúdo que o professor está produzindo lá no Kawai, né? E bora ajudar o professor a ganhar um dinheirinho. Então, usa meu código lá. Bora, costuma uma ação todos perto, juntos. Não deixem de conferir o canal, hein? Bons estudos.